Há 20 anos, a Fazenda Sonha Realidade deu o primeiro grande passo para difundir sua genética bovina de excelência pelo país. Foram duas décadas superando desafios, investindo constantemente em ferramentas de melhoramento e tecnologias, buscando através de uma seleção rigorosa animais diferenciados para transformar o sonho de nossos amigos pecuaristas em realidade. Agora poderemos finalmente apresentar o resultado desse trabalho, no leilão que tanto nos preparamos. 20º Leilão da Fazenda Sonha Realidade. Esta será a sua oportunidade de adquirir o que temos de melhor em touros e fêmeas. Em oferta, touros das raças Brangos, Brafor, Erefor, Cimental, Devon, Brama e Limousã. E também as joias raras da Fazenda Sonha Realidade, das mesmas raças. Brangos, Brafor, Erefor, Cimental, Devon, Brama e Limousã. Para comemorarmos os 20 anos de nossos leilões, ofertaremos algo mais que especial, inédito em nossa história. O lote Seleção Geração 2024. Disponibilizaremos neste lote a oportunidade única em escolher um animal nascido em 2024, dentre os melhores animais das sete raças criadas aqui na Sonha Realidade. Os animais foram rigorosamente avaliados, passaram por programas de melhoramento genético e também ultrassinografia de carcaça. Além disso, as fêmeas contam com análise genômica. Tudo isso oferecendo a vocês informações completas para facilitar a sua escolha. Também teremos condições facilitadas para pagamento e frete grátis para Santa Catarina e subsidiado em rotas de entrega para os demais estados. Nosso vigésimo leilão acontecerá em três dias, nos dias 15, 16 e 17 de agosto, a partir das 19 horas e 30 minutos. Na quinta será a etapa das fêmeas da Fazenda Sonha Realidade. Na sexta e no sábado teremos 30 touros em cada noite. Não deixe de participar do pré-leilão no site da Fazenda Sonha Realidade. Acesse agora mesmo e garanta o seu desconto adicional. Você poderá acompanhar tudo pela transmissão ao vivo no canal do YouTube da Fazenda Sonha Realidade e da Pampa Arremates. Você é meu convidado especial para um dos leilões mais aguardados da pecuária nacional. Conto com a sua audiência no vigésimo leilão da Fazenda Sonha Realidade. Um grande abraço e até lá! Tchau!